Olá, consultores! Esse é o nosso meio de consultoria e essa é a nossa última aula da série Área de Atuação do Consultor de Alimentos. Falei de algumas aqui porque durante a semana não deu pra falar todas. Hoje nós vamos falar sobre consultoria em eventos, que também é uma área de atuação do consultor pouco explorada e os consultores que atuam em eventos são sempre chamados, sempre contratados porque realmente existem poucos consultores focados nessa área que tem esse conhecimento pra atuar nessa área. E quero trazer essa opção pra você aqui também, né? Deixa eu me aproximar mais. Essa opção pra você atuar em eventos é uma área interessante pra você, é uma área que você já tem afinidade, já gosta. É uma área bem dinâmica, né? Cada evento tem suas particularidades, vai ter seu público, sua alimentação, então é uma área bem bacana de atuar, tá? Quais tipos de eventos o consultor pode atuar? Gente, qualquer evento que tenha comida um consultor pode atuar, né? Então, desde um evento corporativo, palestras, né? Que, por exemplo, a empresa vai organizar pros funcionários, a festa da firma, né? O consultor pode atuar. Em casamentos, onde tenha buffet, que tenha muita alimentação, muitos convidados também é possível. Em hotéis, quando tem eventos, coffee breaks também, o consultor pode auxiliar. E eventos grandes também, como shows, um Rock in Rio, por exemplo, é um evento que um consultor pode atuar. O carnaval, feiras gastronômicas, né? Então, tem muitos eventos que o consultor pode atuar e como que o consultor atua no evento. O consultor pode atuar desde a parte da organização do evento, junto com a equipe que organiza tudo, como no dia do evento em si, cuidando ali das boas práticas, tá? Na organização, o consultor pode ajudar desde o planejamento ali do cardápio, da equipe, treinamentos pra essa equipe, saber o que fazer, como fazer não cometer erros. Eventos muito grandes, né? Que vai ter um público muito grande. Tem fiscalização em cima, então é importante que a documentação pro evento esteja correta de acordo com a legislação, né? De acordo com as exigências da fiscalização local também. Então, é algo que o consultor pode ajudar a organização do evento a providenciar. Treinamento é importante nesses eventos também, de boas práticas mesmo, pra que quem estiver ali nos food trucks ou, enfim, na cozinha do evento seja preparado pra manipular alimentos pra um grande público, sem cometer falhas, que pode levar a um surto coletivo, né? O consultor também pode ajudar pensando no planejamento do cardápio do evento, pensando em custos também, né? Custos desse cardápio, pra saber, junto com a equipe organizadora, quanto que eles vão ter que gastar pra produzir esses alimentos, se vai ser servida uma coisa, se vai ser cobrado das pessoas pra consumir é outra coisa. Então, o consultor, ele pode atuar em todos esses bastidores do evento, né? Pra que quando o evento estiver acontecendo, não haja nenhum problema, nenhum susto, nenhum imprevisto que possa atrapalhar o evento, até porque eventos são planejados com bastante antecedência, né? A grande maioria deles. Então, quando chega o dia, é o dia pra ser perfeito, pra não ter nenhum erro. Então, o consultor pode ajudar muito nesse sentido, tá? Nesse planejamento, nessa organização, nesses treinamentos, com a questão de documentação, né? Tudo no estoque desses alimentos, na preparação dos alimentos, o consultor pode estar ali presente, nos controles de temperatura, de validade, que envolve as boas práticas, né? De fato. Tudo tem que estar etiquetado, todas as planilhas preenchidas, a equipe uniformizada. Então, são cuidados que o consultor que vai monitorar, né? O consultor que vai orientar, vai supervisionar. Então, é uma área, né? Que o consultor pode atuar. E pra quem gosta de eventos, pra quem tem interesse nessa área, é uma área que você pode começar a divulgar o seu trabalho, fazer parcerias com bufês, com hotéis, né? Com essas empresas mesmo, organizadoras de eventos grandes, nessas produtoras, você divulgar o seu trabalho, se colocar à disposição, enfim, né? E é uma área que poucos consultores focam. Por exemplo, não é uma área que é o meu foco de atuação, né? Não tenho muito interesse nessa área, mas é uma área que é uma oportunidade pro consultor, né? Então, eu tô aqui pra falar não das áreas que a Maiara atua somente, mas das áreas que o consultor pode atuar, né? As oportunidades que existem para o consultor de alimentos. E claro que você, como consultor, como dono da sua própria carreira, você pode escolher em que áreas você quer focar, quais serviços você quer realizar. Você não precisa fazer todos os serviços, né? E atuar em todos os estabelecimentos. Isso é você que decide pra você, pra sua carreira. Isso é libertador. Você não é a agenda de ninguém, você não presta contas pra ninguém, a carreira é sua, o trabalho é seu e você toma as decisões que forem mais interessantes pra você, né? Então, hoje, depois de anos atuando, eu já mudei minha forma de atuar algumas vezes. O foco do meu trabalho eu já mudei algumas vezes. Tem serviços específicos que eu faço, outros eu não faço. Por quê? Porque eu sei o que é melhor pra mim, o que é mais interessante pra mim, o que é mais viável pra mim nesse meu momento de carreira. Pode ser que daqui a dois, três, quatro anos eu mude de novo o meu foco, os serviços, atuando como consultora ainda, mas com focos diferentes, serviços diferentes, clientes diferentes. De acordo com o mercado, a gente vai tomando as decisões, de acordo com o crescimento, de acordo com a minha vida pessoal mesmo, a gente vai adequando, ajustando a nossa carreira, conforme é mais interessante pra nós, mais viável pra nós. E o meu papel aqui é te mostrar as oportunidades que existem, os caminhos que você pode seguir como consultor. E aí a decisão de que área você vai focar é sua, tá? Você pode começar por uma área e depois mudar pra outra. Não tem problema nenhum também, tá? Ai, Maiara, eu decidi atuar em restaurante, vou ter que atuar em restaurante pro resto da vida? Não. Ah, eu decidi trabalhar com tal serviço. Não, não vou ter que ficar com esse serviço pro resto da vida. Eu posso ir aprendendo outros serviços, deixando de fazer um e começando a fazer outro, atendendo um tipo de cliente e depois atendendo outro. Tá? Então, como consultora, a gente tem essa liberdade. É por isso que tantos profissionais estão migrando pra consultoria, gente. Porque a consultoria proporciona esse tipo de liberdade. Inclusive, eu vou falar sobre isso também no nosso intensivão as liberdades que a consultoria proporciona e que tem trazido profissionais de outras áreas pra consultoria, então. E isso é gritante, assim. Eu tenho percebido muito isso. Não só por conversar com profissionais, né? Mas também meus próprios alunos, né? Que tem aumentado o nosso número de alunos a cada ano. Então, isso me mostra que o profissional da área de alimentos está realmente focando na consultoria mais do que em outras áreas, né? E que a gente conversa com os consultores do mercado, né? As pessoas estão realmente interessadas na consultoria e muito por essas liberdades que a consultoria pode proporcionar e que, infelizmente, outros trabalhos não proporcionam. Então, né?